E aí, Everton, bateu a deprê pra ela. Dormir de conchinha, ele fez a festa, Deus me livre, mas quem me deu, posta foto juntos, contatinho já era, Deus me livre. E aí, Everton, ela chegou com cinco contatinhos lá de Salvador, cinco. Aí ontem ela veio de Bahiaí. Aí hoje tu tá vindo de onde? De hoje eu vim de casa mesmo. De casa mesmo, né? É, não vou dizer o bairro, porque tá tudo bem aqui hoje. E por que quando eu falei que tu ia dormir de conchinha, tu já ficou arrasada? Porque não tem quem ir dormir de conchinha, Ingrid, não canta essa música. Não, canta uma bem assim, bem sofrida pra ela, vai, bem assim. Tome um banho de flores, passe o seu perfume, coloque aquela roupa que me traz ciúme, que eu quero brindar pra esquecer esses dez minutos longe de você. Dez minutos longe já deixa assim com essa saudade. Vamos cantar mais um agora pra gente animar agora? Então canta o que você quiser, mas não fique. Vamos animar? É porque eu queria olhar pra essa beleza aqui, que eu queria cantar uma bem romântica pra ele. Não, agora parou, parou. Primeiro tem que me declarar, vai. Minha nossa, assim, declaração. Agora eu quero um local de mim, vai. Momentos de amor, tá? Vai, vai. Vai, John. Eu já te encontrei algumas outras vezes. Libera aí, ô. Eu já te encontrei outras vezes. Dessa vez encontro novamente. Vai cantar pra você assim, ó. Fé. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração e do ponto a razão sentimento. Não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute e beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo o seu. Ainda sou mesmo, vou apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. E eu só sei que a vida é mais colorida. Com você, com você, vem, vem, a senhora. E chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Me pede socorro, que sabe eu vou te salvar. E chora, me liga, implora, pelo meu amor. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Ui! Não vai ser tão fácil assim. Você me tem nas mãos. Logo você que era acostumado a brincar. Com oito corações. Ui! Não venha me perguntar. Qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor e agora eu vou. Clodir a vida. Mudei, ó. Eu pode chorar, mas eu não vou pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Vem. Mas que acabo com a minha vida. Você me drancou no beco sem saída. Por quê? Fez isso comigo. Me dediquei somente a você. Tudo que eu pude, eu tentei fazer. Mas não, não adiantou. Você, ó. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é sua mentira. E se rolar, rolou. Não sei maltrato, coração. De quem não merece sofrer. Não vou ficar na solidão de mão em mão. Assim como você. Vem, John. Aqui, ó. Não pode chorar, mas eu não vou pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Não é que pode chorar, mas eu não volto pra você. Você não vai me convencer. Não vem com esse sorriso lindo assim, não. Se lembra quando eu chorei por você. Sexta-feira. Sexta-feira. Mas tem mais música, viu? Vai embora, não. Que eu vou aqui dar um recadinho. Já a gente volta pra conversar mais, cantar mais. Sexta-feira.